É, você deve ser o Bruce. Eu estava te esperando. Quem rezar pedindo paciência acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Sabe o que eu faço antes de dormir? Cubro meus filhos, às vezes tomo sorvete e vejo televisão. E o que a Grace faz? Ela ora. Quase sempre por você. Isso é uma oração. É? É. Nas boas. É boa? Eu vou cuidar dela agora. Grace...